Os híbridos de felinos mais extraordinários que existem. Quando falamos em felinos, sempre pensamos em neões, tigres e até mesmo no inocente gatinho, mas uma coisa do qual muitos podem não saber é que existem híbridos desses felinos, alguns até possuem uma aparência bem distinta. Seja bem-vindo ao canal Mundo Curioso dos Animais, e no vídeo de hoje iremos falar dos felinos híbridos mais extraordinários que existem. Vamos ao vídeo! Número 1 – Ligre Eles nascem da relação entre um leão e uma tigresa, fazendo dele não só um dos animais mais belos do mundo, como também o maior felino do mundo. Ele herda esse tamanho do seu pai, o leão, medindo até os 3 metros de comprimento, e pesando mais de 400 quilos, mas mesmo assim ele demonstra a sua imponência e elegância desses felinos. Porém ainda podemos ver suas listras herdadas de sua mãe ao longo de seu corpo, com uma pigmentação bem dourada. Essa espécie nasceu totalmente em cativeiro, já que os leões e os tigres não vivem na mesma região, mas ao contrário do que muitos podem pensar, o ligre é uma espécie dócil e amigável, até mesmo com os humanos, mostrando que também herdou a sociabilidade do pai leão. Mas infelizmente sua criação é impossível, já que só as fêmeas são férteis, os machos não podem se reproduzir. Número 2 – Leopon Um híbrido entre uma leoa e um leopardo macho, o leopon consegue ser mais impressionante que o ligre, mesmo não sendo tão grande quanto a espécie anterior, com uma mistura quase perfeita dos dois animais, tendo as manchas escuras pelo corpo amarelo escuro, mas possuindo uma pequena juba e exaltando a beleza da espécie. Um pouco maior que o leopardo, mas não ultrapassando o tamanho de um leão adulto, medindo até os 2,50 metros de comprimento e pesando até os 150 quilos, sendo até um animal bem grande no resultado do cruzamento. Para essa espécie nascer, também é preciso que seja em cativeiro, e são totalmente inférteis. Número 3 – Jagleão É um híbrido com bem pouca informação, por ser uma espécie nova em relação às outras. É o resultado de uma onça pintada do sexo masculino com uma leoa, os filhotes possuem as manchas castanhas de uma onça pintada sobre uma pelagem que lembra muito a de um leão. Essa espécie nasceu por acidente no Canadá, a leoa deu à luz a dois híbridos, de seu companheiro, entre aspas, que era uma onça pintada, uma fêmea chamada Jazar e um macho chamado Tsunami, o macho era de uma pigmentação mais escura que a irmã, nascidos no ano de 2006. Não se sabe se os híbridos são inférteis ou não, já que nunca se reproduziram entre si ou com outras espécies de felinos para fins de pesquisa. Mas Tsunami, o jagleão macho, faleceu no ano de 2022, restando apenas a fêmea Jazar, uma triste notícia isso ter acontecido, mas ele viveu uma longa vida para uma espécie híbrida. Se você está gostando do conteúdo desse vídeo, já deixe o seu like e também se inscreva no canal, ativando o sininho de notificações, para perder nenhum vídeo do canal. Número 4 – Tigrião Ao ver essa espécie pela primeira vez podemos notar a beleza dos felinos nele, sendo um animal nascido do cruzamento entre uma leoa e um tigre. A espécie criada em cativeiro pode ser rara, mas chegou a ser mais comuns que o ligre no final do século XIX até o início do século XX. A diferença de um tigrião, para um ligre, é que o tigrião é um pouco menor e possui uma pequena juba, característica essa que o ligre não possui, mesmo tendo como pai um leão. Mas não se engane, mesmo sendo menor que o seu primo, por assim dizer, ele ainda consegue ser tão grande quanto seus pais e pode chegar a quase 200 quilos. Os tigriões são uma espécie onde o macho é infértil, mas a fêmea é fértil, causando o acasalamento entre eles para gerar mais deles impossível. Número 5 – Puma pardo Uma espécie nascida por pura vaidade humana já que isso de cruzar espécies estava na moda no início do século XX, mas que infelizmente não deu muito certo. O puma pardo foi resultado do cruzamento entre um puma macho e um leopardo fêmea. O filhote nascido possuía as manchas do leopardo, mas com algumas características físicas do puma, como a cor de seus pelos, mesmo com as manchas bem evidentes em seu corpo. Mas como disse antes, foi um caso que não deu certo, já que os filhotes nasciam com as pernas muito curtas e nenhum chegou a viver até a fase adulta, sendo assim o primeiro caso falho de cruzamento entre espécies, cancelando a criação da espécie. Mas com a tecnologia de hoje, muitos cientistas pensam em retornar às pesquisas e voltar com o cruzamento, puma e leopardo, para que consigam fazer ao menos um filhote sobreviver até a fase adulta. Você acha que os cientistas deveriam voltar com as pesquisas sobre o puma pardo, ou que isso seria algo totalmente cruel, já que no passado se mostrou ser algo que não pode dar certo? Deixe nos comentários a sua opinião, não só sobre esse caso, mas também de outros animais híbridos em que o ser humano tem o costume de criar. Número 6 – Gato Savana Claro que não poderíamos deixar de fora um híbrido de gato doméstico com um felino selvagem. O gato savana é o cruzamento entre o gato doméstico e o cerval, o fazendo ser um gato bem único, raro e exótico, principalmente por ser um animal infértil como os outros de estados acima. Um gato não só de uma pelagem distinta, mas é muito inteligente companheiro, sendo excelente pet de estimação, por se dar bem com pessoas e outros animais, além de viver muito bem em apartamentos. Muitos podem ficar receosos por ser meio selvagem, mas a espécie é bem dócil e a lealdade com seu dono lembra muito ao dos cães, logo podemos saber que teremos um bom amigo para toda a vida. Eles possuem uma personalidade brincalhona e curiosa, então não se espante em ver ele te observando em algum lugar alto da casa. Por mais que os animais híbridos sejam belos e incríveis, isso ainda pode ser visto com maus olhos, já que é algo totalmente gerado pelo ser humano, não pela natureza. Sem falar que alguns podem nascer com alguma sequela que impede o seu desenvolvimento e pode levar anos para ser reparado. Se você pensa a mesma coisa, compartilhe com algum amigo e veja qual a opinião dele em relação à reprodução entre espécies diferentes. Será que ele tem um pensamento diferente do seu? Mas se você também ficou curioso para saber sobre outros híbridos, estou deixando aqui um outro vídeo que fala mais sobre essas espécies tão únicas, e que algumas até ajudam as pessoas no dia a dia. Nos vemos no próximo vídeo. Landejos e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri